Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos juntos por graça de Deus e hoje, orando, dando graças, encerramos este mês de janeiro, celebrando também a festa bonita de São João Bosco, unindo-nos a toda a grande família salesiana. Aqui estamos para que o nosso caminho continue fecundo e nós possamos dar conta da nossa tarefa cidadã e também da nossa ação missionária. Aqui estamos para acolher a palavra santa de Deus. Preparando-nos para acolher então a palavra de Deus, compartilho do comentário sobre o Eclesiastes de São Gregório de Agrigento, quando comenta o texto bíblico. É doce a luz, diz o Eclesiastes, e é muito bom para os olhos ver o sol. Sem a luz, meu irmão e minha irmã, nem o mundo teria beleza, nem esta vida pareceria vida. Por isso Moisés, o vidente de Deus, dissera muito antes, e Deus viu a luz e disse que era boa. Mas a nós convém nos pensar na grande, verdadeira e eterna luz que ilumina todo homem que vem a este mundo, isto é, Cristo salvador e redentor do mundo, o qual, feito homem, chegou aos últimos limites da condição humana. Dele disse o profeta Davi, Cantai a Deus, entoai um salmo ao seu nome, abri caminho para aquele que avança sobre as nuvens. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Disse que é doce a luz e bom para os nossos olhos contemplar o sol da glória, isto é, aquele que no tempo da divina encarnação assim falava. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. E ainda, este é o juízo, a luz veio ao mundo, assim anunciou, por meio da imagem da luz solar que vemos com os olhos corporais, aquele sol espiritual de justiça que foi verdadeiramente doce para os que tiveram a felicidade de ser instruídos por ele e de vê-lo com os próprios olhos enquanto vivia e andava no meio dos homens, como qualquer outro homem, embora não fosse um homem como os outros. Era verdadeiramente Deus e por isso fez com que os cegos vissem, os coxos andassem e os surdos ouvissem. Curou os leprosos e com uma simples ordem restituiu os mortos à vida. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda, Prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida com que medirdes também, vós sereis medidos e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Amados e amadas de Deus, somos chamados a escutar o Senhor. Escutar diariamente para poder modular a nossa vida com o coração e os sentimentos de nosso Deus. Por isso, ele nos pergunta algo que devemos responder adequadamente com a nossa conduta. Ele nos pergunta, quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, tem que colocá-la no candeeiro para iluminar. Toda vez que se fala de luz, remete-nos, portanto, a nossa conduta. Como nós agimos? Como nós conduzimos a nossa vida? Como é a nossa competência humana em honestidade? Qual é a nossa transparência em tudo aquilo que fazemos e no cumprimento de nossas responsabilidades? Por isso, ele nos adverte, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Para dizer, a nossa conduta deve ser iluminada. Não tenhamos nada a esconder. Sejamos honestos e simples nos nossos sentimentos. E nos adverte, chamando-nos a atenção quando diz, com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. Ao que tem mais, alguma coisa será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Não é uma injustiça. É, na verdade, o Senhor nos advertindo a respeito daquilo que é o nosso esforço para participarmos da construção de uma sociedade justa e solidária e para sermos testemunhas do reino a caminho do qual estamos. Alenta-nos o que compartilho dos sermões de João, o pequeno bispo de Nápoles, quando diz, O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? Grande servo é este que sabia de que maneira era iluminado, de onde lhe vinha a luz e quem o iluminava. Vi a luz, não esta que declina à tarde, mas aquela que os olhos não veem. As almas iluminadas por esta luz não caem no pecado, não tropeçam nos vícios. Supliquemos a Deus a graça de ver esta luz e iluminados por esta luz que é Cristo, possamos caminhar na força do seu amor, dando testemunho com uma conduta à altura de conduzir a nossa sociedade na direção do bem, da justiça, do amor e da paz. Supliquemos confiantes. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade, nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra, tu és esplendor.